Quem temos agora? Vamos falar com a Paula Lobão, né? Porque o grupo do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ficou com todos os cargos de direção da Casa numa eleição realizada nesta quinta-feira ontem e isolou o bloco do senador Rogério Marinho, derrotado na disputa para a presidência do Senado. Ou seja, aquela história de pacificação, bom, isso não existe não na hora de compor a mesa diretora. Paula, bem-vinda, boa tarde a você. Oi, Pioto, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham nesta sexta-feira. Pois é, agora com esse resultado aí, a bancada da oposição fica isolada, perde participação e vai ter que trabalhar bastante para correr atrás do prejuízo. Porque, como você disse, a mesa diretora do Senado Federal ficou totalmente com os partidos que apoiaram o Rodrigo Pacheco no processo de eleição à presidência. Ele foi reeleito, como a gente já sabe. Não existe nenhum senador da oposição que esteja fazendo a composição dessa mesa, nem mesmo o PL. Então, a gente vê aí que agora o PL vai precisar correr atrás das comissões, já que não tem mais espaço na mesa diretora. Esse resultado fortalece ainda mais esse grupo político, ouviu o Pioto, e principalmente em volta de uma figura que é conhecida como ser uma figura de grande articulação, que é a do senador Davi Alcolumbre. Ele não só é aliado de Rodrigo Pacheco, como também se diz padrinho do presidente reeleito aí do Senado Federal. Qual que é a situação? Existem muitos adversários e pessoas, senadores do próprio partido de Davi Alcolumbre, que tem muita crítica, muita resistência com relação à maneira dele de fazer política, porque ele está sempre mandando e desmandando. Isso é o que se fala nos bastidores. É ele que diz quem vai ficar com o cargo X, é ele que diz quem vai ficar com a comissão Y, quem vai receber as verbas do governo federal. E pode ser aí a brecha do PL, da bancada de oposição, para tentar conseguir espaço nas comissões, conversando com os adversários insatisfeitos com Davi Alcolumbre. Bom, o grupo de Rogério Marinho, como eu disse, vai precisar trabalhar agora bastante para correr atrás desse prejuízo, ainda mais que o PL ficou isolado e prejudicado com essa nova composição do Senado, porque quando ocorreram as eleições do ano passado, o PL saiu com uma quantidade, digamos assim, vitoriosa, né? Só que... e com a maior bancada, ficou sendo o partido com a maior bancada. Só que agora, com essas mudanças no PSD, chegando novos afiliados, quem tem a maior bancada agora é o PSD com 15 senadores. O PL ficou com 13. E a gente lembra aqui que o PL também enfrentou uma crise interna com o senador Romário, que na época da eleição para a presidência do Senado, anunciou o voto em Rodrigo Pacheco. A gente lembra que naquele momento o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, chegou a entrar no gabinete do senador, fez uma intervenção, uma espécie de intervenção dentro do gabinete dele, ordenando que o senador Romário votasse em Rogério Marinho. E no final das contas, ele disse que ia votar em Rogério Marinho, mas o PL acredita que não votou, que ele acabou votando em Rodrigo Pacheco, porque fizeram a matemática lá, apuraram os votos e perceberam isso. Bom, agora para finalizar, Pioto, a tentativa agora da bancada de oposição é buscar espaço nas comissões. No mês que vem, devem começar a definição de quem vai ficar com qual comissão, quem vai presidir qual comissão, e a mais importante delas é a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que tem sido presidida nos últimos dois anos por Davi Alcolumbre. Então, a briga está feia aí, Pioto.